Oi, oi, youtubers de plantão! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Eu estou na casa do Gabriel, meu colega. Meu colega. Está ali atrás das câmeras e ele está olhando ali. Hoje nós vamos fazer desafio de duplas de fazer gol ali na goleira. Nós estamos entre quatro pessoas. E eu, meu canal é Jamiri Weber. Meu amigo Arthur, TuiTuiGamer. Minha amiga Camille Arik. Oi! É o canal dela, mas ela ainda não postou o vídeo. Mas ela vai postar, né, Camille? É, ontem eu postei um. E a casa aqui, o dono da casa, o Gabriel. Que o canal dele é Gabriel Gamer. Olha, o desafio é o seguinte. Vai ter essa bolinha, daí a pessoa terá que dar cinco voltas de olhos fechados e tentar chutar a bola e fazer gol. Então, vai começar o Gabriel e a Camille para tentar fazer o gol. São cinco chutes. Depois é eu e o Arthur. Então, vamos ver. Meu nome é Gabriel e agora eu vou começar. Vai pra frente. Meu Deus. De olhos fechados. Errou! O Gabriel. Meu nome é Camille e o nome do meu canal é Camille Arens. E vamos lá! Quantos vocês são? Cinco. Quatro. Cinco. Olhos fechados. Vixi! Vixi! Fui tão mal assim, né? Vixi. Foi ótimo. Bom, eu sou a Gemille e vivene, né? Então, eu vou ser a primeira a acertar. Quer ver? Eu quero. Convencida. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Errou! 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 Decisou? Meu nome é Arthur do canal Vite Game. E eu vou fazer. Vamos proxinho. Um. Dois. Três. Quatro. Três. 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 Isolados! Isolados! Uh! Uh! Um. Estão todo. Vai, vai! Camille agora. Camille acerta pra nós ganhar as curias! 5 Vai, chuta essa bola Bom, agora eu vou chutar Porque a Camila, meu, sorriu Falou que fez boa coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5 Ganha a bola Quase! Meu nome é Tweet Gamer Já falou isso 30 vezes Meu nome é Tweet Gamer Meu Deus, você vai chutar fora 1, 2, 3, 4, 5 Chutou de novo a parede Galera, então eu vou A gente vai agora pra terceira rodada Então bora, eu quero acertar isso E lembrando que tá 1x0 Não é pra eu e Tweet Tweet, né Tweet? Então bora Yes! Ótimo Meu Deus Errou! Toque perfeito Sou eu? Camila, acerta! Vai! Frente, frente, frente! Vai, vai, vai! Não! 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 Bom, agora eu vou chutar, né? Se eu estou errado, eu vou chutar, né? Eu estou errado, né? Eu estou lamento muito, né? Não! Tá ótimo 3, 4, 5 Boa! Soltou o gol Soltou! Aê! 1, 2, 3, 4, 5 Galera, então agora eu e o Tweet aqui vencemos, né? Então a gente vai fazer o castigo É o corredor polonês Mas só que... Socorro! Como nós estamos em poucas pessoas, a gente vai se dividir mais ou menos Por causa que se não não vai ter muita graça, vai ser muita diferença Então a gente vai... Bora, galera! Rezem por nós! Tchau, vamos lá, Camila! Tu vai primeiro! Tu vai primeiro! Vai, eu fico aqui na... Fica em mais um diagonal para o aparecimento também Vai, vai... Vai mais pra cá? Não, tu vai mais pra cá E eu, tu vai mais pra lá Tá, difícil Fedeu, batata Vai mais pra lá, Arthur, isso Vai! Vai ter que fazer aqui, ó É, vai, vai Vai! Vai! Minha cabelo tá bonita Sim! Nossa! Ah! 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 Do nada Olha, gente, eu passei ali como vocês viram, só que daí Quando a Camila tava passando, a câmera dele Desligou porque não tinha mais memória Então a Camila vai ser a sofrência de passar de novo Então vamos lá Vai lá, Camila! E aí, pessoal, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo Obrigada também pela Camila e o Gabriel O Gabriel, porque você deu a casa nele, né? E pro Arthur, ali que tá atrás da câmera Amor, é isso Ah, obrigado Deixe seu like se você gostou Se inscreve no canal pra ficar... Pra não perder nenhum... Nenhuma coisa nova Não perder nenhuma coisa nova, por isso E daí vai ter vídeo É que a gente fez no dia do desafio, né? Na casa do Gabriel Vai ter um vídeo no meu canal Um desafio no canal do Gabriel Um desafio no canal do Arthur E um desafio no canal da Camila Então vai lá Vou deixar o link O link do canal deles na descrição E vai lá ver o vídeo deles Então, obrigada e tchau! Tchau!